Por isso não se deve dar celulares a criança e muitos pais fazem isso. Nesse vídeo você vai ver um caso e se não fosse a câmera ter filmado, ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas antes do vídeo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aí no nosso canal. No vídeo dá pra ver que o pai está ali deitado por baixo de um veículo. Onde a criança está com o celular, pega o mesmo e vai até o outro carro. Veja só o que ele faz. Ele consegue passar o celular ali pela grade onde fica o radiador do veículo e joga o celular, fica preso em um compartimento ali do para-choque do carro. Olha só, ele volta novamente, pega uma ferramenta e joga também. Não sabemos se o pai já estava procurando no outro veículo algumas coisas que ele pode ter jogado, pode ter escondido. Mas se o pai não olha na câmera de segurança, com certeza ele iria perder esse aparelho. Pois ele iria sair com o veículo e o aparelho iria cair na rua. Então, a câmera serviu muito bem nesse caso. E fica uma dica aí para você que tem criança pequena. Não se pode dar celulares, pois é perigoso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal. Só lembrando que aqui é apenas a nossa opinião, o nosso comentário. E você também pode deixar aí abaixo o que você achou.